Esses vídeos poderão resolver nossos problemas. Doutores de outros hospitais, alunos de outras faculdades, poderão assistir em tempo real nossas cirurgias. Poderão gravar e assistir quantas vezes quiserem. E poderão decidir como e quando deverão estudar. Francamente, isso é o futuro. Teremos que contratar uma produtora. Será muito trabalhoso pra nós. Eu já tenho. É a G7. Quem são eles? Você pensa que qualquer um poderia fazer esse trabalho? Ficar o tempo todo vendo sangue é isso que você acha? Eles sempre fizeram isso. Pra eles é muito normal. Pra você é muito fácil dizer que é normal de uma hora pra outra mudando tudo. Você sabe que eu não decidi isso de uma hora pra outra. Você me conhece muito bem. Ah, é? Realmente deve ser fácil. Mas o que acontece é que essa empresa... Eles possuem equipamentos de última geração. Eles sabem o que estão fazendo. Eu mesmo pesquisei. E você sabe, eu nunca erro um diagnóstico.